Palavra do dia Posta nas tuas redes E diz assim, declara com teu coração O meu coração é gratidão Gratidão por tudo o que Deus me deu Sabe, gratidão pela minha vida Gratidão pela minha família Gratidão pelas minhas lutas Sim, gratidão pelas minhas lutas Porque é através delas que Deus me faz crescer E eu te peço, Deus Ah, Deus Continua comigo nessa caminhada Me protegendo Me moldando Me refazendo, Senhor Me perdoando Obrigada, meu Senhor O meu coração é teu O meu coração é gratidão Escreve isso aí, minha amada, meu amado O meu coração é gratidão Deixa Jesus ver Amém O meu coração é gratidão 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 Legenda Adriana Zanotto